Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como dar o maior dano possível a King of War Ragnarok Eu tô utilizando aqui, vocês podem ver que eu tô na dificuldade e não quero piedade contra a Valkyria, tá? Vou fazer uma pequena demonstração dessa build nela Pra vocês verem o dano absurdo que essa build tá dando aqui Deixa eu só combar certinho pra utilizar o gelo perene Aqui ó, vou utilizar aqui a minha relíquia do Berserker Utilizar o gelo perene e vou começar a atacar Olha como a vida desse bicho vai descendo maravilhosamente, cara Agora eu vou usar aqui o ataque rônico junto, né? Pra poder continuar combando E vai mantendo aí esse dano absurdo Tirou metade, mais da metade da vida dela só com esse combinho Aqui no modo hard, pra vocês verem que a build é braba Mudei algumas coisas nela e ficou bem interessante Aqui eu vou fazer outra demonstração no gigante, tá? Que também tá no modo hard, pra vocês verem o dano que isso aqui dá Cara, é simplesmente muito ridículo, né? Tudo bem que esse gigante não é tão forte Mas eu testei na Valkyria, já é... Acho que já valida bastante essa build aqui Agora vamos pra build em si Eu peguei aqui todos os pomos do próprio ferreiro mesmo Que aumenta a minha força, tá? São pomos básicos que tem lá pra vender Só sei lá comprar Beleza? No escudo aqui fica a seu critério Eu tô usando o escudo destemido pra dar parry Eu gosto mais Na fúria espartana Tô usando aqui a ira Na relíquia A relíquia do punho de escovo funung, sei lá Tô usando aqui aquela do berserker Tá? Na armadura Tô utilizando couraça do berserker Que aumenta o meu dano quando eu uso relíquia E estou usando duas peças do poder do Vidar Impulso de dano de finalizador de 20% Isso aqui é muito bom Onde que você pega essa armadura? No próprio ferreiro Também É a armadura do Vidar Quando você upa ela pro nível 3 Você ganha esse bônus, tá? Aqui nos amuletos Tô usando aqui Nilfheim Tá? Que aumenta meu dano Quando minha defesa e minha vida Estão acima de 75% Alfheim Também Desvia no último segundo Dá um bust de força pro Kratos E tô utilizando aqui Emblema dos Nove Reinos E Lembrança dos Indispostos Beleza? Basicamente a build é essa Não tem muito segredo nela Vocês podem ver que minha força tá ali nos 518 Dá pra chegar a mais, tá? Mas eu tenho que upar algumas coisinhas Em questão da habilidade principal da própria build Eu estou usando aqui O gelo perene glacial, né? Que é o essencial da build pra mim Eu não utilizo mais nada do machado Eu só uso isso aqui Isso aqui pra mim é a melhor habilidade Né? E o restante que você tiver vontade de usar Vai funcionar bem na build, tá? É que eu que gosto de usar essa habilidade do machado Outra coisa importante é você utilizar Na freia a invocação rúnica Que é a inicial dela Que é a invocação emissão senior, tá? Essa emissão aí que dá envenenamento Então é isso pessoal Tamo junto Até a próxima Valeu! Tchau!